Bom dia minha amiga, meu amigo, nós estamos ao vivo direto das lojas Outlet Shopping da Praia aqui na Fernandes Bastos 1567, 1567 pertinho do supermercado aqui na Fernandes Bastos. Pra você então, Outlet tá aí com uma dica e promoções pra vocês legais. Essa é a loja que começa com 999 e vai até 5999. Mas nós temos aí calças jeans, né? A promoção que chegou agora semana. Nós temos camisetas sociais também muito bonitas. O Alan tá mostrando aí pra vocês aqui no interior da loja da Outlet. 1571 na Fernandes Bastos. Pra você que tá junto conosco, obrigado pelo carinho. Olha só, tudo para as mulheres, feminino, masculino também. Tem muita coisa boa aqui pra você. Tem que aproveitar os pedidos que o pessoal pediu agora, nesse clima de julho, pra você da Outlet. Se vocês veem, tem muita coisa nas paredes aqui da loja. Muitas promoções. Temos abrigos, peças de abrigos pra você fazer o seu conjunto de abrigo. Vale a pena. Vale a pena. Tem jaquetas masculinas e femininas com capuz, sem capuz. Desorbas, né? Você pode ver também. Visite a Outlet aqui na Fernandes Bastos. Que é do Shopping da Praia. Nessa loja amarela que tem aqui na Fernandes Bastos. Coisas boas. Olha, vamos falar um pouquinho aqui sobre a moda íntima. Desorbas, né? De cuecas para os homens. E também aí calcinhas para as mulheres. Tem todo modelo. Tem meias masculinas e femininas. Tem um jogo espetacular de chinelos na Outlet. Você já veio aqui pra loja? Na Fernandes Bastos. 1571, pertinho do supermercado. É a loja que está vendendo barato. Vamos ao preço. R$ 9,99 é a peça mais barata. E a mais alta, R$ 59,99. Meu amigo, minha amiga, é barato mesmo. É barato porque a loja vende barato. É barato porque a loja só vende coisa boa e barata. Olha só. Aqui você tem uma miscelânea de coisas aqui que você pode olhar aqui. Aqui nós temos as cestas. Para você nós temos cintos masculinos aqui. Também é um acessório. E aqui os senhores veem aqui. Olha como é que está as paredes da loja. Utilitários, desde travesseiros. Tudo que você precisa. Outlet é a sua loja de R$ 9,99 até R$ 59,99. Ou seja, R$ 9,99. R$ 19,99. R$ 29,99. R$ 39,99. R$ 49,99. R$ 59,99. Aqui você escolhe a peça, vê o preço e compra. Agora, você sabe que o preço maior que você vai gastar na Outlet, aqui na Fernandes Bastos, R$ 15,71, é R$ 59,99. E você comprando várias peças, você pode fazer também aí em várias vezes. Então, momento. Sexta-feira, hoje, 19 de julho de 24, nós estamos passando e mostrando para vocês o que tem de bom. Olha aqui, só para dar uma ideia para vocês, eu estou mostrando aqui uma peça. É muito boa. Realmente, olha aqui, é um dos designers aqui da loja. Olha aí, é a moda. É uma moda. pano muito bom. Olha aí só. Você vê, né, as araras com um vasto material novo que chegou na Outlet. Venha, visite a Outlet. Todo o material íntimo para você. Meias para o homem, para a mulher, calcinhas, orbas, todo o conjunto. Olha aí o que tem de promoção de camiseta social, hein? É bom e é barato. É bom e é barato. Quem não quer comprar uma calça jeans? Aproveita esta semana na Outlet. Hoje é dia 19 de julho. Vai lá. Vai lá porque até o final do mês nós temos muita coisa boa. Vamos passar para cá. Para mostrar um pouquinho o que a Outlet tem aqui para você. Olha lá. Aquele lado ali ainda. A gente vai mostrar para vocês agora no paredão da loja. Para você não perder as promoções do dia a dia. Outlet. A sua loja na Fernandes Bastos. 1571. Pertinho do Rio Sul aqui. Para você no centrão de Tramandaí. Aproveita. Final de semana com sol bonito em Tramandaí. Você pode visitar a Outlet. Uma loja da rede do shopping da praia. Vou repetir os preços, hein? Aqui começa com R$ 9,99. Vai a R$ 19,99. Nós temos R$ 29,99. R$ 39,99. R$ 4,999. E termina com preço máximo de R$ 59,99. Outlet. A sua loja na praia. Entra, manda aí. Aqui você encontra de tudo. Vem para cá. Masculino e feminino. E também. Fanto juvenil para você. Confere. Acessórios. Fernandes Bastos 1571. Aberto diariamente, inclusive no domingo. Outlet. Uma loja do shopping da praia em Tramandaí. E aí